Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, e hoje estamos aqui com o Galaxy A15 4G para testar o leitor de impressões digitais. Será que ele funciona bem? Qual é que é? Não, é o modelo 5G, mas tem poucas diferenças aí. E bom, vamos então dar uma olhada, eu vou fazer isso tudo junto com vocês e também ensinar para quem quer configurar o leitor biométrico aí, né? Mas é bem simples. O leitor biométrico dele fica aqui na lateral, não é na tela, mas totalmente compreensível, já que é um celular de entrada e não dá para colocar diretamente na tela, né? Por conta das limitações da tecnologia e do preço. Enfim, ó, acabei de fazer um box, já gravei diversos vídeos aí no canal sobre ele, que você pode conferir, mas vamos fazer aqui hoje o que nos interessa, né? Celularzinho bacana, ó, segurança e privacidade. E agora a gente desce até biometria, já estava viajando aqui, já falei, nossa, será que mudou? É porque a interface dele está um pouquinho diferente do anterior, né? Beleza. Impressões digitais, continuar. Tá, ele vai pedir para a gente definir o PIN. Vamos colocar qualquer PIN aqui, ó, minha senha. Quem quiser me hackear. 3, 6, 4, 9, 8, 8. A senha que eu sempre uso, né? Ok. Ó, é engraçado que a tela aqui sempre fica preta, mesmo você utilizando o tema branco, o tema claro, tá? Ó, leitor físico é muito superior que um leitor na tela, né? Mas, ó, esse leitor está bem demoradinho, por conta de ser um celular de entrada. Se pega, por exemplo, o leitor do Galaxy S24, S25 que seja, vai ser muito superior. Leitor muito mais veloz, porque ele já é um top de linha e tem mais tecnologias, né? Mas se você pega um celular da mesma categoria, geralmente o leitor físico vai vencer. Tá, vai, altera a posição. Pronto. Concluído. E olha só que legal, esqueci de mostrar isso daqui, pessoal, mas esse leitor de impressões digitais, ele tem um relevo. Ó, que bacana. Não é reto o plano, ó, ele tem até uma parte meio côncava, ó. Aqui embaixo e daí tem aqui em cima também, ó, ele meio que faz essa curvatura. Curvatura da terra e a terra plana. Mas, ó, botão de volume e esse, eles ficam mais saltados. Eu acho isso muito legal, pode parecer bobeira, mas é nos detalhes que as empresas nos ganham. Nesse lado aqui não tem nada, né? Mas, ok. Tá. Vamos então. Eita, demorou, peraí. Eu coloquei meio errado, ó. Ah, tá. Beleza. Detalhe que você não precisa apertar, tá? Você aperta se você quiser, mas, ó, basta você colocar, pronto. Ele já desbloqueia. Fazer de novo. Rápido, né? Rápido. Lógico que ele dá uma demorinha a mais. Não preciso nem falar. Dá uma demorinha a mais, sei lá, que o Galaxy A34, A35, a da linha A20 e tal, mas é semelhante, né? Semelhante mesmo. Ó, é que gravando vídeo é complicado. Eu tô acostumado com outros celulares. Tô acostumado com o S24, que é aqui direto na tela e tal. Então, até eu pegar um pouco a manha, ó, vai demorar. Ah, mas pra você que não tem dificuldade, ó, você só coloca aqui, basicamente, tchum, e ele vai desbloquear e acabou. Tá. Vamos mexer mais em algumas configurações aqui, ó. As hibertransição de bloqueio, você pode tirar, deixa mais rápido. Vamos ver se ele tem mais algumas coisas aqui. Ixi, já deu errado. Ih. Bom, não tem quase que muitas configurações pra fazer, ó. Só tem como verificar as digitais, desbloquear com digitais, impressão digital sempre ativa, né? Então, é isso, né? Não tem muito o que fazer aqui na parte do leitor de digitais. Mas, a gente tem também a possibilidade de ter o desbloqueio facial. Isso mesmo. Vemos aqui, ó, reconhecimento facial. Vou testar junto com vocês, né? Que eu acho interessante. Lógico que ele vai ser mais lento. Pede ali pra você tirar o óculos e tal. Detalhe que o S24 tá aqui, ó, filmando. Rápido? Ô, louco! Rápido mesmo, hein, pessoal? Bom, aqui tem algumas coisas que dá pra fazer. Eu permanecer na tela de bloqueio até deslizar. Eu acho isso péssimo, eu sempre tiro. Esse giro olhos abertos. Esse daqui eu tiro, não é brincadeira. Esse daqui não. E esses outros aqui eu nem mexo. Mas tá, ó. Esse dedo aqui não tá cadastrado. Então, vamos lá. Aí, ó. Tá, calma aí que eu tô em uma posição ruim. Rápido, hein? Ô, louco, pessoal. Rápido, hein? Lógico que ele dá uma demorinha também por conta da tecnologia da câmera frontal, que não é das melhores, tá? Mas olha aí. Não é um celular ruim, não, nessa parte. Nossa, barulhão ali. Não sei se vocês escutaram aqui no vídeo, mas tá bom. Os pedreiros trabalhando. Ó. Gostei, hein? Gostei. Tá rápido demais, Galaxy A15. Massa. Fazer de novo. Pra finalizar, vamos testar mais um pouquinho aqui o leitor de digitais. Ó. Não tem segredo, tá? Não vou mentir pra vocês falar a coisa mais rápida do mundo, porque não é. Obviamente, mas ele também não é uma coisa lenta, né? Não é aqueles leitores lá que você pega, coloca e fala Nossa, esse leitor aqui é horrível e tal. Porque a linha A no passado, pessoal, como o Galaxy A01, era horrível. Até o A10, A11, por aí, né? Agora começou a melhorar. Tanto o facial, quanto o leitor de digitais. Cara, que tipo, você colocava... Ah, não, eu acho que essas versões aí mais básicas nem tinha, né? Leitor de digitais, é. Acho que o A20 que tinha já. Mas o A10, se eu não me engano, não. Enfim, me corrijo aí se eu estiver errado. Mas era basicamente isso que acontecia. Então, a gente ficava à mercê de ter que digitar a senha ou desbloqueio facial, que chegou em alguns modelos via software, né? Então, se você tem um modelo aí que não tem, mais antigo, pode ser que ele chegue via software. Porém, nessa altura do campeonato é muito difícil. Eu acho que é quase impossível, né? Não existe mais celular sendo lançado sem desbloqueio facial e nem sem leitor de digitais, né? Pelo menos em algum canto, né? Se não for na lateral, vai ser atrás. Saudade quando a Suzuki também utilizava o leitor de digitais aqui na traseira, né? Lá no S8 e tal. Era bacana. Gostava, né? Mas, enfim. Então, é isso. Se você quiser comprar o Galaxy A15, vai ter o link de desconto aí embaixo. Comprando por lá, você ajuda o canal com uma comissão, beleza? Agora, me despeço por aqui. Forte abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui!